olá família olá meus amores eu vim mostrar pra vocês o recebidos que eu ganhei agora em maio só que eu não tive tempo de fazer a filmagem lembra que eu falei pra vocês que tinha umas lojas que tinha entrado em contato comigo que tinha é que tava querendo mandar umas coisinhas pra mim lojas mandaram eu fiz a divulgação de duas lojas mostrei os presentes que elas me mandaram vocês lembram do vídeo de recebidos que eu fiz e esses essas coisas chegaram antes um pouquinho antes de eu fazer o artuzinho teve uma loja mesmo que mandou que daria para vestir até quando eu tava com o artuzinho ainda na barriga mas teve outras duas lojas que não dava para vestir então deixei para fazer depois que o artuzinho nascesse vocês lembram né gente aquele vídeo que eu fiz lá na moda centro de santa cruz capibareba em pernambuco e em toritama é lá no parque das feiras então essas lojas entraram em contato com a gente e mandaram uns presentes para mim e eu vou mostrar tudo para vocês eu quero agradecer a vocês por todo o carinho que vocês têm pela gente e você sabe que tudo que eu tiver ganhando aqui no canal eu vou estar mostrando para vocês com o maior carinho porque eu sei o quanto vocês torcem pela gente e eu queria pedir a vocês que a cada coisa que eu mostrasse para vocês e falasse da loja que vocês fossem lá conhecer a loja colocasse lá no Instagram vim pelo casal chiclete vim pelo casal não né gente vim pela família chicletinho tá e é todas essas coisas que eu vou mostrar para vocês entrega para todo o Brasil todas as lojas que eu vou falar para vocês e são roupas de qualidade que eu já não usei ainda porque eu tenho que mostrar primeiro para vocês mas eu já experimentei e amei cada uma então vou começar mostrando para vocês eu vou mostrar aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês vestida no corpo para vocês verem como é que fica tá bom e vocês comenta curta esse vídeo compartilha tá certo meus amores e comenta o que vocês acharam do look tá bom não sou nenhuma modelo profissional mas eu vou vestir para vocês para vocês verem como ficou em mim então vamos lá começando pelo atacadão do braz que fica no que fica no parque das feiras em toritama na quadra 21 no box 17 18 19 então vou mostrar as peças que eles me mandaram gente ela me mandou três vestidos onde esses vestidos daria para usar quando eu tava com a Artuzinho na barriga ela se preocupou em mandar roupa que desse para usar quando eu tivesse grávida e depois que eu tivesse grávida que eu tivesse o Artuzinho ainda daria para usar então vou mostrar para vocês os vestidos que ela me mandou que eu amei já experimentei todos e amei vou começar por esse preto que ela mandou que ficaria lindo com o Artuzinho só que eu não acabei não usando porque não deu tempo chegou uma semana antes do Artuzinho nascer que foi esse preto aqui olha que lindo não sei se vocês vai dar para ver direitinho esse preto ela mandou também esse rosa que eu também achei lindo olha que lindo esse e as roupas são muito em conta viu gente lindo né gente no corpo fica lindo vocês vão ver vocês vão ver e esse vestido longo que eu achei perfeito também gente olha que lindo e olha aqui que lindo 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 linda eu amei no corpo fica lindo vocês vão ver eu vestida então o atacador do braz como eu disse para vocês fica no parque das feiras em toritama na quadra 21 box 17 18 19 então gente atacadão do braz eles vende através do whatsapp quando eu vou estar colocando aqui o whatsapp eles mandam as peças para vocês vocês escolhem a partir de acho que é 10 peças eles enviam para todo o brasil e as roupas são bem conta então vou deixar o whatsapp deles aqui embaixo do atacadão do braz onde vocês entram em contato fala vim pela família chicletinho e aí vocês perguntam os valores eles vão mandar as peças para vocês e vocês peçam que vão chegar na sua casa e são peças maravilhosas tem várias peças diferenciadas de blusa tem roupa tem roupa diferenciada não é só vestido tá gente tem vários tipos de roupa do p ao do p ao gg são roupas muito boas então curta lá tá bom gente a próxima loja que eu vou falar para vocês é da grife bela que fica no moda centro santa cruz no setor verde na rua n no bloco 21 e 23 e ela envia para todo o brasil gente tem o instagram da loja vou estar colocando aqui embaixo descrição do vídeo e vocês vão lá no instagram delas e coloquem por favor meus meus amores eu peço para vocês irem dessa focinha para gente para ela também que as peças dela são lindíssimas são cada blusas lindas e lá vocês colocam vim pela família chicletinho o instagram dela tem muitas fotos muitas fotos ela sempre tá colocando fotos de novidade da loja então vão lá e confira no instagram tá aqui embaixo no link a loja dela então a grife bela mandou para mim quatro blusas lindíssimas tem outros tipos de blusa tem vários modelos de blusa então vou mostrar para vocês ela mandou essa daqui olha que linda eu amo blusa assim e essa daqui tem um babadinho aqui ó gente tipo de boneca eu achei linda ela mandou essa mandou também essa daqui que tá super em alta esse modelo que ele é um v aqui cortadinho tá vendo ela mandou esse e olha que daí achei linda essa estampa tem várias estampas tá gente vocês vão ver lá no instagram ela mandou também esse daqui ó para desfilar de bolinha que eu achei linda tem várias frases tem muitas frases tem a frase não só obrigada tem fim é tem várias tem tanta frase bonita gente eu achei bem legal e no instagram tem muitas fotos mesmo tem a frase plena tem um monte de frase massa e ela mandou também essa daqui que eu achei bem diferente o modelo tá vendo ela é mais curtinha ficaram todas lindas em mim eu vou mostrar para vocês então a grife bela fica lá no como eu disse para vocês no moda cento é santa cruz então confira peça faça pedido que elas entregam ela entrega para todo o brasil então você entra em contato com a sabrina o whatsapp dela vai estar aqui embaixo também o instagram dela também vai estar aqui embaixo sigam o instagram dela gente dessa focinha coloquem lá como eu disse família chicletinha vamos dar essa força para ela ela teve o maior carinho de mandar as peças para mim e ela entrega para todo o brasil a partir de 10 peças então vale muito a pena o valor é muito em conta é muito bom o valor das blusas e as blusas vestem muito bem então dê uma conferida lá e dessa focinha para sabrina para grife bela porque vale muito a pena o decote de menina a gente fica no moda cento e santa cruz no setor vermelho na rua o no box 1 e o 3 é da eusai aí vocês procuram ela lá tem o instagram também da loja vou estar colocando aqui embaixo tem o zap dela whatsapp e vocês entram em contato e façam seu pedido que ela também entrega para todo o brasil e o valor dos bores é muito em conta e o material é muito bom gente eu mesmo que agora tive o arcozinho que precisa usar roupinha bem apertadinha um bode é essencial então assim eu deixei para mostrar para vocês depois que eu tivesse o arcozinho porque vocês vão ver a vestida não tinha que eu vestir com aquele barrigão né gente mas ficou muito lindo e é muito lindo mesmo material é ótimo então super indico para vocês e eu vou mostrar para vocês agora as peças e depois vestida olha que lindo são vários modelos esse aqui é de alcinha olha que lindo ele tem um detalhe aqui nas costas gente olha que lindo esse detalhe dele das costas olha lindo eu amei o material é muito bom gente muito bom mesmo e dá aquela caprichada assim a barriga fica bem vocês vão ver como vai ficar eu amei ela mandou também ela mandou três bores mandou esse aqui também olha que lindo esse amarelo ele é aberto aqui atrás tá vendo ele tem esse detalhe aqui na frente muito bonito eu também amei e ela mandou também esse vinho que eu achei super lindo estilo ciganinha olha que lindo eu amei esse estilo ciganinha gente eu amei amei mesmo de verdade só tem a agradecer a vocês então Zay muito obrigada também e a decote de menina também vai estar a decote de menina vai estar aqui tudo na descrição do vídeo então meus amores eu só peço a vocês que entre lá no instagram também e comente lá vim pela família chicletinho vamos dar essa força vamos comprar porque ela também entrega para todo o Brasil então vão lá e sigam também então meus amores eu vou agora mostrar para vocês vestida em cada roupa dessa que mostrei para vocês eu estou muito feliz porque graças a Deus Deus está nos abençoando antes da gente e tudo isso que eu recebi foi antes da monetização dos vídeos tá então eu estava aqui tudo guardadinho eu estava esperando um tempo para poder gravar para vocês depois que eu tiver certozinho então agora eu estou mostrando a vocês eu nem usei nenhuma peça ainda para poder mostrar para vocês primeiro então muito obrigada pelo carinho eu mostro a vocês tudo porque eu fico muito orgulhosa de estar mostrando as coisas que eu ganho para vocês então muito obrigada para vocês pelo carinho e eu peço a vocês que sigam lá as páginas que eu falei para vocês o instagram que eu falei para vocês sigam lá e coloquem vamos dar essa focinha para as lojas porque foram lojas que foram muito carinhosas com a gente e mandaram esses presentes e são lojas que vendem para todo o Brasil e o material é bom tá bom meus amores então muito obrigada e fique agora com as imagens de eu vestida com cada look de cada loja e as fotinhas tá bom um beijo e siga a gente nas redes sociais no instagram arroba família chicletinho e no facebook na página casal chicletinho ainda não conseguimos mudar mas está lá ainda na página do facebook então siga a gente lá que eu coloco tudo para vocês em primeira mão no instagram nos stories nos stories nas publicações e vocês vão ver tudo em primeira mão então um beijo grande para vocês amamos vocês de coração tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.